Hoje, tem as loucuras do sexo frágil. Tem certeza? Absoluta. Eles não estão dando conta do recado. Eu não consigo, eu não consigo, eu não consigo. E a mulherada não vai perdoar essa turma. Eu aqui, todo modelo internacional. E o Edu, dorme. Unbelievable. Hoje, depois do Globo Repórter, tem sexo frágil. Pegue leve, pegue a sua digital. Com você, nós vamos pra frente. Com você, a gente é capaz. De lutar, de buscar os sonhos. Nós estamos juntos, somos bem mais fortes. Pra sonhar e realizar. Cada vez melhor, indo em frente com o bebê. Cada vez melhor, mais cidade pra valer. Cada vez melhor, nosso compromisso é com você. Eu mereço continuar na casa, porque aqui, eu tô aprendendo música. Quero ser um grande cantor de pagode. Quero dar um monte de autógrafos. Por isso, eu não posso ser eliminado. Eu mereço ficar. O pão dos pobres. Não é uma casa. São vários futuros. Alimentos muito gordurosos aumentam o colesterol. São um risco para o coração. Prefira carnes magras, peixe, queijo branco, verduras, legumes e frutas. Não morra pela boca. Guarde o seu coração para grandes emoções. Saúde, a gente vê por aqui. No Jornal do Almoço do Dia dos Namorados. Veja o que as pessoas estão fazendo para encontrar a alma gêmea. E as atrações do Festival Internacional de Bonecos de Canela. Jornal do Almoço, neste sábado mais cedo, 10 para o meio-dia. Oferecimento Rainha das Noivas, semana do preço baixo em 5x sem acréscimo. E Crédima Tone, crédito na hora por telefone, 3210011. Te vem com o lar, te vem com a vida, sua casa sempre linda. Carrefour, curta a sua casa. É tudo o que você queria. Carrefour, você põe a casa em dia. Fraldinha bovina, quilo 4,95. Coração de frango, quilo 3,95. Arroz alegrete, 5,6,98. Óleo de soja, soia, 2,14. TV Blusky, 20 polegadas em 10x de 48,90, sem entrada. Carrefour, sempre o menor preço. Os juizados especiais foram criados para solucionar gratuitamente causas consideradas simples, trazendo rapidez e economia processual através da conciliação entre as partes. Dessa forma, a maioria dos casos é resolvida já na primeira audiência. Existem dois tipos de juizados especiais. O cível para julgar ações que não ultrapassem 40 salários mínimos e o criminal para resolver delitos de pouca gravidade. Assine zero hora, 0800, 642, 18222. No Anonymous Gourmet. Opa! Um churrasco diferente. Uma receita nascida na emergência. Olha só os ingredientes. Tá tudo aqui. Anonymous Gourmet. Sábado, em novo horário, 8 e meia da manhã. E capricha, hein? Oferecimentos de emulava-louças. Todesquine. Tramontina. Emoinho Shopping. Sexo é poesia. Novo Albany. Beleza para elas, perfume para eles. Albany está oferecendo celebridade. Senhora do Destino. Josefa é a poderosa dona de um jornal que declarou guerra ao governo e desafiou muita gente importante em nome da liberdade de imprensa no nosso país. Trate de afastar esse pessoal que anda perseguindo os meus colaboradores ou eu uso a força do meu jornal contra eles. E nesse clima de tensão, ela arriscou sua própria segurança para ajudar amigos. Fujam, senhores. E não me saiam pela porta da frente do jornal porque a polícia pode estar lá esperando por você. Só que nessa época tão agitada, toda essa coragem pode ter um alto preço. Ou você me mata, ou eu te jogo no olho da rua. Dia 28. Estreia de Agnaldo Silva. A nova novela das oito. Senhora do Destino. Cadê minha mini garrafa? Se eu não vou. Eu também não vou. Cadê as mini garrafas? Promoção Coca-Cola no estilo Olimpíadas. Junte cinco pontos mais um real e cinquenta e troque por uma mini garrafa olímpica ou um mini engradado. Se liga na pontuação. Todas as embalagens participam. E você ainda ganha o cupom para concorrer a pacotes VIP para os Jogos Olímpicos de Atenas. Essa você não pode perder. Promoção Coca-Cola no estilo Olimpíadas. O Brasil vai ser um só. Eu tô procurando um perfume. É pra presente, tá? Prova. É bem refrescante. Cristais verdes com um delicioso perfume. Adorei. Isso é o que você vai encontrar no novo Brilhante Fresh. Só podia ser brilhante. Eu vou me trocar rapidinho. Tá bom. Princesa. O que a foto desse cara tá fazendo aqui? Ah, cara. Pega a Lex. Você é do namorado da Pathy. Peguei. Saudade de você. Quem mandou esse e-mail? Não, amor. Pega a Leve. Você que me mandou. Ah, é? Pronto. Amor, essa saia não tá muito curta. Ah, não. Pega a Leve. A gente vai sair juntos. Pegue a Leve. Pegue a sua de já. Pegue a Leve, hein? Era folgado? Eu tô aqui com a Regina pra falar de um assunto muito sério. A ranceníase. Que são aquelas manchas vermelhas com a borda esbranquiçada que aparecem na pele. A ranceníase passa de uma pessoa pra outra, sim. Mas como a Regina fez o tratamento até o fim, ela está totalmente curada. Se você tem manchas na pele que não coçam e que você não sente ao tocar, vá a um posto de saúde. Você cuida de você e ajuda o Brasil a acabar com a ranceníase. Uma campanha do Ministério da Saúde. Confiar é acreditar que a escolha valeu a pena. É dar chance ao outro. É caminhar junto. É dividir o que se tem. É viver o presente e saber que o melhor ainda está por vir. É estar pronto para uma nova mudança. Fazer valer a sua escolha e lutar dia a dia pela transformação. Esse é o compromisso do PT. Vote em quem você confia. Vote 13. PT. Compromisso com você. Gente que pesquisa e economiza. Fizemos a pesquisa em quatro lojas. O melhor preço foi o do Ponto Frio. Tinha um preço similar ao concorrente. O vendedor conversou com o gerente da loja. Ele ainda tirou mais 30 reais do produto. Ponto Frio cobre qualquer oferta. Pode pesquisar. É a melhor condição. Lavadora com os 8 quilos. Só 104,40 mensais com o menor juros do mercado. Só 0,99%. Quem pesquisa compra aqui no ponto Frio. Fonzão pra você. Ivete Sangalo é sucesso. Com o seu pôs e cor, você me enxerga. Ivete Sangalo é sucesso porque toca na cidade. Cidade. Sob nova direção. A mãe de Pete embarcou nos conselhos de Belinha e acabou com o seu casamento. Você não me disse que casamento bom era casamento acabado? Que homem era tudo igual? Era trocar seis por meia dúzia? Agora, ela tá afim de recuperar o tempo perdido. Me deixa aqui sozinha que eu vou levar este pão pra casa. Neste domingo, depois do Fantástico. Você separou os meus pais, Belinha, agora junta. Sob nova direção. Bom, estamos em cima. Eu vou sim. Tá, até já. Toma o cara do Cristiano e me convenceu que isso é o melhor que eu tenho a fazer. Novos sabonetes Albany para pele morena a negra. Albany está oferecendo celebridade. Domingo no Fantástico. Um teste em todas as capitais do Brasil revela como está o aprendizado de alunos de escolas públicas. Atenção, senhores pais. Os resultados são alarmantes. Duas histórias de guerra. Quem é o brasileiro que participou de uma das maiores operações militares da história? E o que será que um brasileiro faz a bordo da maior máquina de guerra do planeta? Glória Maria leva um ritmista mirim da Mangueira para conhecer um dos maiores espetáculos naturais da Terra. As Cataratas do Niágara. Aumenta o número de crianças com problemas de saúde que antes só atingiam os adultos. Crianças com pressão alta, diabetes, problemas de colesterol. Os médicos ensinam como prevenir e tratar essas doenças que estão aparecendo cada vez mais cedo. É fantástico domingo às oito e meia da noite. Legal esse Vivo, hein? Você ainda pode participar da promoção Te Quero Muito da Vivo. Você compra um Vivo, dá de presente para quem você ama. E vocês falam um com o outro de Vivo para Vivo pagando só um centavo minuto durante um ano. Um centavo minuto o ano inteiro? Eu só preciso cadastrar o nome da sua namorada. É, coloca aí. Bruno, não, Bruno. Eu acho que é... Como é? Ali? Não, não sei. Bota aqui. Priscila, não pega. Promoção Te Quero Muito da Vivo. Você namora pagando um centavo minuto durante um ano. Tá complicado, né? Você não tem uma prima, uma amiga, né? É difícil, tá? É difícil. As mudanças que realizamos em Porto Alegre e nas várias cidades administradas pelo PT têm a marca da participação popular. Através do orçamento participativo e dos conselhos municipais, o cidadão assegura transparência e honestidade. Decidindo e fiscalizando a correta aplicação do dinheiro público. Nós do PT temos orgulho disso. Tudo isso você vê na TV Com. Mas só consegue ver, quem sabe sintonizar, a TV Com. Se você mora em Porto Alegre e não tem obstáculos para o Morro da Polícia, você pode utilizar a antena interna. Se você mora em uma região com obstáculos para o Morro da Polícia ou mora nos municípios da Grande Porto Alegre, utilize a antena externa. Mesmo sem TV a cabo, você está pronto para ver grandes emoções na sua TV Com. Tá acontecendo? Tá na TV Com. Em junho, todo mundo quer namorar. Mas aqui em Nerval, você não fica namorando, não. Você compra mesmo. Quer ver só? Dá uma olhadinha nessas ofertas. Condição super especial. Toda linha é sempre tostiva em 12 vezes. TV 20 polegadas com controle luminoso, 12 vezes de 57,90. Toda linha de forro e portas PVC da Atel em 6 vezes sem juros. Forro PVC da Atel 20 centímetros, 6 vezes de 1,97. É presente para mim? É da minha namorada. Loja Cerval. Simples como a vida. Parece até brincadeira, mas certas situações podem causar risco de doença cardíaca. Você teria coragem de enfrentar um rei? Pois eles tiveram. O que será que essa galeria tem de tão especial para atrair tanta gente? Veja no Teletomingo. Oferecimento Marpa Marcas e Patentes. Rede Mac Materiais de Construção. Interruptores Iriel. E lojas Colombo. E lojas Colombo. Biblioteca Zero Hora, 40 anos. Uma coleção de 30 grandes romances. Livros que você tem que ter em casa. Os maiores clássicos da literatura por apenas 14,90. Todos os domingos nas bancas. Aproveite. Mudando o Brasil. O governo federal está reorganizando a economia do Brasil. Em um ano, a inflação baixou de 17 para 6,7%. E a economia cresce desde julho de 2003. E no primeiro trimestre deste ano, aumentou 2,7% em relação ao mesmo período do ano passado. Ainda há muito por fazer. Mas só nesse ano, já foram criados 534 mil novos empregos. Nesses primeiros quatro meses, houve um incremento de vendas em torno de 15%. Nós contratamos em todo o grupo mais de mil pessoas. O trabalho sério dá resultado. Um país de todos. Nesta segunda, em Fela Quente. John Travolta, liderando perigosos alienígenas. Detonando uma guerra sem tréguas contra o nosso planeta. Agora nós realmente teremos controle sobre eles. A Reconquista, filme inédito. Nesta segunda, em Fela Quente. Nossa, sua mãe é muito chique, né? Porque vai ter uma soma assim. Almaní, nova coleção de sabonetes femininos e masculinos. Almaní está oferecendo celebridade. Garantir uma vaga na faculdade é sinônimo de um futuro tranquilo? A dura batalha de uma jovem para se manter na faculdade longe de casa. Bacharel em Direito. Por que ele não consegue trabalhar como advogado? Jovem Cientistas. Estudo e pesquisa que abrem caminho para o sucesso até no exterior. Daqui a pouco no Globo Repórter. O programa Primeira Infância Melhor completa um ano. Visitadores capacitados e apoiados pelo Estado já estão cuidando de 4 mil famílias com gestantes ou crianças até 3 anos. Em poucos meses, mais de 150 municípios se habilitaram ao programa. É o governo do Estado inovando e melhorando a saúde de todos os gaúchos. Secretaria da Saúde. Governo do Rio Grande do Sul. Estado que trabalha unido. Neste domingo, o romantismo toma conta do Galpão Crioulo. Um programa especial com as presenças de Enzi Rodrigo, Tchê Sarandeio, Los Mariatis e Daniel Torres. Domingo, depois do Campo e Loura. Estamos esperando por vocês. Oferecimento O Guilherme Esportes. Loja CR de Emens. Fabe Sul. Equíron Farmácia de Manipulação. O que é que a Pompeia tem? Tem roupa pra ela? Tem. Calçado pra ele? Tem. Precinhos como ninguém. O que é que a Pompeia tem? Pra alegrar o seu amor. Venha direto aqui. Venha direto aqui. Venha direto aqui. O que é que a Pompeia tem? Pompeia tem tudo pra fazer um namoro feliz. Esse é o lançamento que todos esperavam. A Galpão Crioulo Discos está trazendo para você a série Gauchíssima. Agora, você pode ter em casa os discos de Teixeirinha. Que na primeira vez, em CDs remasterizados digitalmente, a obra de um dos artistas mais populares da história do regionalismo gaúcho. Série Gauchíssimo, já nas lojas, lançamento, Galpão Crioulo Discos. O Dia dos Namorados é uma data mais que romântica. É big. Dia 12 tá aí. Comece a campanha agora. Otávio, meu marido, já entendeu o recado. Ele sabe que no big tem ofertas imperdíveis para todos os dias e para o Dia dos Namorados também. CD Capital Inicial, R$ 24,90. DVDs a partir de R$ 299,00 sem juros. Arroz bichu 5kg, R$ 6,85. Leite condensado LG, R$ 1,58. Frango congelado, R$ 1,95. É mais que barato, é big. Maltratar as criancinhas é coisa que não se faz. Mesmo sem nó de aboliço, nem eu sou capaz. Malvadeza com crianças? Não! Isso só pode ser poisado, tal, tal, bicho papão. Perera aí, vai devagar, cuido bem dos meus papãozinhos. Criança maltratada, é coisa da bruxa malvada. E salúnia, minhas lutinhas, tudo bem? É assim, nunca se esqueça. Isso só pode ser poisado, da mulher sem cabeça. Quem me tira de lavada, minhas mulinhas sem cabeça, sempre foram bem tratadas. Mas quem se improvisa, quem assusta as criancinhas, é o boi da cara preta. Não adianta o que falam, que amaldados os meus boizinhos. Eu sempre dei a eles, muito amor e carinho. Não seja um monstro, por isso vamos cantar. O amor é melhor herança, o índio das crianças. Neste sábado, dia dos namorados, Supercine apresenta uma romântica e divertida história. Alguém como você. Eu sinto muito, Jay. Ela teve uma grande decepção amorosa, mas pra se vingar, decidiu escrever uma reportagem, arrasando com todos os machões, e fez um tremendo sucesso. Você saiu em mais de 300 jornais. Só que o maior mulherengo do pedaço, está fazendo o seu coração bater mais forte. E agora, tudo pode acontecer. Você é muito linda. Né, Jay. Alguém como você. Filme inédito com Ashley Judd. Neste sábado, depois de Zorra Total, em Supercine. Oferecimento Novo Rexona Sensível e Neutral para Peles Sensíveis.